Graças a Deus, ministro Fábio falando ao vivo, louvado seja o Senhor por esta noite maravilhosa Deus abençoe a todos que já vão estar entrando aí na aula Um abraço para todos, que a graça, a força, o poder de Deus esteja com todos vocês em nome de Jesus Cristo, amém? É sempre uma honra estarmos falando de Deus, da sua grandeza e do seu poder E hoje nós estamos aqui com essa live, com essa aula ao vivo Deus abençoe já os que estão conectados, os que vão entrar Beatriz, Oseana e Valquíria já estão aí acenando, Joelson Deus abençoe vocês, beijo no coração, um abraço, amém? Nós estamos terminando a matéria Batismo no Espírito Santo Nós temos essa e a outra aula que a gente fecha Aí você já se prepara para o próximo curso Que virá também com força total tremendo Nós estaremos anunciando o tema E claro, o sorteio do ganhador dentro dos inscritos Aqui também no Instagram, você só ficar ligado aí, amém? Então vamos para a aula e nós vamos orar, amém? Que Deus abençoe a todos vocês, vamos orar por essa aula Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos Te pedimos, fala conosco através dessa aula Nos enche, nos alimenta Espírito Santo, Tu és Deus Tu és o poder de Deus Nos renova, nos capacita, nos ajuda a vivermos A vontade do Eterno que nós te pedimos Em nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor, amém? Graças a Deus Então vamos aqui considerar alguns textos Lucas 11, versículos 9 ao 13 Vou fazer a leitura aqui também Nós vamos trabalhar aqui rapidamente João 14, versículos 16 ao 19, tá bom? E nós vamos ler outro versículo também de João 14 Que é o versículo 26 Todos aqui são importantes para quê? Para testificar a veracidade da pessoa Do Espírito Santo, do seu poder E a veracidade da palavra de Jesus Que é o batizador com o Espírito Santo, amém? A aula vai se centrar, creio eu, neste tema Nessa linha De que é algo real Foi falado E conforme foi falado, aconteceu Então nós temos aí O motivo De ter total confiança Amém? Do que a Bíblia fala a respeito Do Espírito Santo e do seu batismo E também A gente vai ver aqui É, são esses versículos por enquanto E qualquer coisa a gente Vai trazendo mais, tá? Vou abrir aqui minha Bíblia Virtual Tá pra estar acompanhando com vocês Louvar esses nomes do Senhor O pessoal tá entrando aí Glória a Deus Mandando glória aí Louvando o nome do Senhor Deus é lindo Ótimo Glória a Deus Estão tão preparados aí? Vocês viram os versículos que eu falei Que a gente vai trabalhar? É Então tem que ficar esperto aí Nessas passagens Pra que você É Tenha um entendimento aí Prático Pra uma vida Frutífera Pra uma vida É Com seriedade E compromisso Com Deus Então vamos lá Primeiro Lucas 11 9 Ao 13 Pelo que eu vos digo Pedir, dar-se-vos-á Isso é Jesus falando Buscar e achareis Bater e abrir-se-vos-á Muitos conhecem essa passagem Pois todo aquele que pede recebe Quem busca acha O que bate, abrir-se-lhe-á E qual pai entre vós Que se o filho lhe pedir pão Lhe dará uma pedra E se lhe pedir peixe Lhe dará por peixe uma serpente Ou se pedir um ovo Lhe dará escorpião Se vós, pois, sendo maus Sabeis Boas dádivas Boas dádivas Aos vossos filhos Quanto mais Dará o Pai Celestial O Espírito Santo Aqueles que lhe pedirem Tá Então olha só É dádivas Então o Espírito Santo É uma dádiva É um presente precioso Você pode ver que a parábola Jesus vai falar De coisas essenciais Para a vida Para o sustento De alguém De um filho Por exemplo O filho tá precisando De alimento O pai vendo o seu filho Com fome E necessitar de alimento Ele não vai dar Algo ruim Então olha só Então o Espírito Santo Jesus já quer enfatizar Ele como uma dádiva Como algo essencial Sem alimentação O ser humano não vive Sem o Espírito Santo O cristão Não vive Então olha só A importância do Espírito Santo E outra coisa A gente vai ver também No decorrer Tem que buscar Tem que ser pedido Eu vou falar muito aí Do Espírito Santo E vocês pegam a diferença Da Habitação do Espírito Tá Para o poder do Espírito Tá Diferente Habitação do Espírito Eu já expliquei Nas outras aulas Salvação Habitação Se dá no momento Da salvação É o maior milagre Novo nascimento Agora Batismo Tem que ser buscado É Tem que Todos aqueles critérios Das aulas passadas Ou reunir-se Ou crer Ou se arrepender Ou estar no local certo Tá Então Pega essa diferença E lembre que eu falo É diária Renovação é diária Tá Diária É a renovação do Espírito Isso é muito importante Então nós vemos aqui Em Lucas 11 É o Espírito Santo Como algo essencial Uma dádiva É que alimenta A parábola E Nós vamos ver que É algo que deve ser buscado Por quê? Porque O Espírito Santo Ele é Deus Ele é uma pessoa Nós sabemos disso Mas há coisas Há atributos Ele também é o poder De Deus Por exemplo Jesus realizou a obra de Deus No poder do Espírito Santo Como exemplo Para nós Veio como o homem Dependeu do Espírito Santo Para que nós Seguíssemos os seus passos Então o Espírito Santo Ele é uma pessoa Mas nós precisamos Do fruto dele Precisamos dos dons Que não é só adorno Como alguns dizem É ferramenta É importante Tá Precisamos do seu poder Tá Então nós temos Uma comunhão com a pessoa Mas precisamos De capacitação dele De autoridade Poder Direção É fruto Dons Enfim Nós precisamos De recursos Que o Espírito Santo Nos otorga Nos entrega Tá Então por isso Você tem que Buscar Buscar Olha só Pedir Dá-se-vos-á É Buscar e achareis Bater e abrir-se-vos-á Gente Não caia nessa De que Ah eu aceitei Jesus Eu não vou buscar E tá tudo certo Não tá tudo certo O cristão O oxigênio do crente É a oração É a vida espiritual É a comunhão com o Espírito Sem comunhão com o Espírito Você morre Entendeu? Então não caia nessa Eu aceitei Jesus Eu vou ficar Parado Fazendo O que eu quero Não Você tem que ter Uma busca Uma direção Base cristã Adoração e serviço Primeiro a adoração Depois serviço Tem que ter os dois Então Olha só Que algo tem que ser buscado Então não tem muito o que dizer aqui Você tem que buscar Você tem que ter tempo Você tem que ir atrás Você tem que bater Você tem que insistir Você tem que pedir E Todo esse contexto Ele fala o que? Pedir o que? O Espírito Santo Muito bem Então ele está disponível Como promessa A habitação Em nós Que é a salvação E você vai ver Que O contexto lá De Joel 2.28 E Atos Já nos fala Do poder Do poder Incluído Não só a habitação O poder Porque diz o que? Ficar em Jerusalém A ordem de Jesus Lucas Por exemplo Lucas 24.49 Eis que sobre vós Enviu a promessa De meu pai Ficar porém na cidade Até que Sejais revestidos De poder Aqui ele não está falando Do Espírito Santo em si Mas do poder Então pega a diferença Espírito Santo E o poder do Espírito Se você tem o Espírito Trabalhar do Espírito Santo Santificação Regeneração Capacitação Você tem o Espírito Salvação Mas agora A realização Da vida cristã Do seu chamado Cumprimento Requer poder Requer poder E a gente vai considerar João 14 Do 16 ao 19 Eu rogarei o pai E ele vos dará Outro ajudador Outro por quê? Porque Jesus está indo embora Então assim Eu sou um ajudador Com vocês aqui Isso ele falou Com os discípulos Quando ele estava Em seu período De humilhação Seu corpo humano Como homem Ele sempre foi Deus Mas veio como homem Que a gente data Aproximadamente Uns dois mil E alguns anos atrás Então Jesus Que é o Deus Em ser humano No corpo humano Sem pecado Vai dizer Eu rogarei o pai Ele vai dar outro Por quê? Porque eu estou indo embora Para que fique convosco Para sempre Para sempre A saber O Espírito Da verdade Nós já falamos Como o Espírito Santo É chamado aqui Nas outras aulas O qual o mundo Não pode receber Irmão O mundo não pode receber O Espírito Santo E o cristão Não pode estar dividido Entre o mundo E Deus Ele tem que ter convicção De que ele tem Um caminho a seguir Na palavra Distante do mundo O mundo não pode receber Porque não vê Não conhece Mas vós conheceis Porque habita convosco Por que Jesus Está falando para os discípulos Que o Espírito Santo Habita com eles Porque não estava neles Estava na própria Pessoa de Jesus Cristo Pegou aí? Então o Espírito Santo Habita convosco Ou seja Jesus dizendo Eu estou convosco O Espírito de Deus Está aqui dentro de mim Mas olha que linda a promessa Não Porque ele habita convosco E estará em vós Olha aí a promessa Estará Não estava O Espírito Santo Lembra das pensações O Espírito Santo Nunca foi habitável no homem Isso foi uma promessa Que foi cumprida E foi realizada Por Jesus Cristo Que foi o que? Eu vou subir E ele vai descer Eu subo para o Pai E envio ele Ele está lá com o Pai Mas aí a gente troca de lugar Essa foi a promessa Então Ele habita convosco E estará em vós Aleluia Glória a Deus Mas aí Vem dizer aqui Não vos deixarei órfãos Voltarei a vós Ainda um pouco E o mundo não me verá mais Mas vós me vereis Porque eu vivo E vós vereis Viver isso Então pegou aí Que maravilhoso Que lindo Olha só Que promessa exclusiva Essa De Jesus Dizer assim Eu estou indo Mas eu vou deixar Vou deixar o outro A palavra grega Para consolador Outro consolador Alos E nós vemos aqui O Paracleto Que é outro Da mesma essência Então sim Ele também é Deus Ele é Deus Como eu Fui com vocês Então olha só A promessa Ele não habitava Mas Jesus falou Vai habitar Então a graça Trouxe essa dispensação Onde o Espírito Santo Que não era habitável Nos personagens Do Antigo Testamento Atuações Esporádicas Capacitações Para realizações Ministérios Chamados Agora Esse Espírito Que só capacitar Porque ele não estava aqui Ele estava no céu Aí Jesus vai trazer Algo novo Falar assim Ele vai dizer Nas minhas palavras Esse Espírito É uma promessa Ele não está com vocês Ele usava Ele operava Mas agora Ele vai habitar Em vocês Habitar Então Jesus tinha que subir Ser glorificado Para cumprir certas coisas Então a dispensação Da graça Trouxe esse privilégio O Espírito Santo Habitar Em nós Trazendo salvação Que é um ponto Agora o poder É outro Agora O que acontece É Essa questão O Pentecoste É o poder O dia Que o poder Se manifestou Tá bom Junto com a habitação Que é a dispensação Da graça Iniciada por Jesus Cristo Vindo Cumprindo Seu propósito Entre os homens João 14 16 Mais o ajudador O Espírito Santo A quem o Pai Enviará em meu nome Esse vos ensinará Todas as coisas E vos fará lembrar De tudo Quanto eu vos tenho dito Então olha só Que lindo O papel do Espírito Santo Nos ensinando Tudo a respeito Do céu Da salvação E lembrando Que Jesus falou Testificando que Jesus Não mentiu A respeito Da sua pessoa Da pessoa do Espírito Bom Então olha só Preste atenção O Espírito Santo Iria habitar Nos discípulos Em Atos 2 E os revestirem De poder Essa promessa De habitação Se cumpriu Em Atos 2 Juntamente Com o poder Que eles buscaram Recebereis Poder Sereis revestidos De poder Lucas 24 49 É esse poder Que nós precisamos Que nós estamos aprendendo Na aula Que é necessário Para todo cristão Poder de Deus Bom Outra coisa aqui Que eu quero falar Para vocês Quando Jesus fala Todavia digo-vos A verdade Convém-vos Que eu vá Pois se eu não for O ajudador Não virá a vós Mas Se eu for Vou-lo enviarei Foi o que eu falei Jesus tinha que subir Para o Espírito Santo Descer E quando ele vier Convencerá o mundo do pecado Justiça e juízo Uma obra triplice Convencerá o mundo do pecado Justiça e juízo O pecado porque não Creram em Jesus Da justiça porque ele foi Para o Pai E efetuou a justificação Consumou a obra Da cruz Da cruz Presta atenção Viu Convencerá o mundo do pecado Justiça e juízo E não me verei mais Por quê? Porque os que rejeitaram Serão julgados Haverá juízo Tá bom? Mas para os que creem Haverá justificação Pegou? Então Pecado Justiça Pecado, justiça e juízo Estou passando aqui Para vocês entenderem Se eu não me engano É João 16 Do 7 ao 10 Deixa eu ver se aqui É João 16 Do 7 ao 10 Vamos lá ver Gente Se é 16 mesmo Versículo 7 É isso mesmo Versículo 7 e 8 E 9 E 10 Tá? E o 11 João 16 Tá bom? Mas eu afirmo que é Para o bem de vocês Que eu vou Há uma versão aqui Diferente Se eu não for o conselheiro Não virá Para vocês Mas se eu for Eu enviarei Quando ele vier Conversará o mundo O pecado Três coisas Pecado Justiça e juízo Beleza? Qual o pecado? Qual o pecado? Não crer Que Jesus é o filho de Deus Não aceitar O senhorio dele Sobre a sua vida Jesus é o ser mais poderoso Do universo E tem gente que não Aceita e nem crê Esse é o pecado Quem crê Não perece Quem não crê Perece João 3,16 Guarda essa palavra No seu coração Quem crê Não perece Então se você temer E você é um cristão Você diga Quem crê Não perece Amém? Tá? Então você vai ver O pecado É Por quê? Não creram Quem não crê Já está Condenado Tá? Então Pega essa afirmação Quem crê Não perece Tá? Quem crê Não perece Então a obra tríplice Do pecado Por quê? Porque não creram Tá? Da justiça A justiça É a justiça De Deus Em favor Dos que creem Tá? Porque o sangue De Jesus É justiça Mas é o quê? É um sangue Derramado Em favor Do homem Só você lembrar Do sangue De Abel O sangue O sangue de Abel Não clamou Contra Caim Clamou Para misericórdia De Caim Pela misericórdia Do pecador É uma tipologia Do sangue De Cristo Entendeu? Então É Se o sangue De Abel Trouxe Caim Sei lá em Gênesis Que ele rodeou Deu Com as portas Né? Do jardim Né? Desejando voltar Vamos dizer assim Aí o sangue De Jesus Vem e coloca O pecador De novo Dentro do plano Do tabernáculo Tá bom? Então É a justiça É o sangue De Jesus Em favor Do pecador Arrependido A salvação Da humanidade O juízo Já é É Essa questão Do julgamento Tá? Do mundo Que não conhece Nem vê Nem pode receber O Espírito Na verdade Porque não Creram No batizador Com o Espírito Santo Que é Jesus Quem batiza Com o Espírito Santo É Jesus Tá? Então Voltando aqui Para o material Louvado seja o Senhor Que é aula Maravilhosa Que estamos tendo Hoje aí Vocês estão participando Que Deus abençoe Mais uma vez Tá? Então a gente fecha aqui O que eu quero trazer Para vocês A verdade Bíblica Sobre o batismo Com o Espírito Santo É algo real Jesus falou E aconteceu Tá? Na última aula Quem tem o material Aí Você vai ver Que Eu tenho um quadro Aqui Cronológico Dos acontecimentos Até a descida Do poder Do Espírito Santo E seu poder No dia de Pentecostes Tá? Vou explicar O que é a festa De Pentecostes E qual o símbolo No espiritual Dessa festa As evidências Do Espírito Fortalecedor Fortalecedor do seu Espírito É o que? O poder do Espírito Um dos dons Línguas estranhas Fortalece A mente Fica infrutífera Mas o Espírito É renovado E é no mundo espiritual Que você tem as batalhas E são com as armas espirituais Que você vence as batalhas Então você tem que falar Em língua sim Você tem que adorar Você tem que louvar Você tem que mexer na palavra Eu já ensinei isso aqui Gente Vocês tem que anotar Eu estou terminando a aula aqui Vocês tem que anotar Porque a gente não põe prática Depois a gente apanha No mundo espiritual Mas é para anotar isso aí Disciplina do corpo Da alma e do Espírito Qual a disciplina do Espírito? Línguas estranhas Louvor Na Bíblia 1 Coríntios 14 Lá você vai ver A própria palavra Se medita lá Antes de você sair falando aos homens Você tem que edificar você primeiro Antes de você usar profecias Você se reveste primeiro Armas de defesa Armas de ataque Ou glória Então você tem que entender Que você está em uma batalha E é uma batalha Que nós temos que levar a sério Levar a sério Amém? O que Deus nos ensina Vai ter a disciplina Da alma O que é a disciplina da alma? Não é confissão positiva Não é autoajuda Os púlpitos brasileiros Estão trocando a semente do Evangelho Por outras sementes E isso está trazendo problemas E a gente tem que arcar com isso aí Tá bom? O púlpito da igreja É lugar de falar da cruz O Evangelho é o poder de Deus Paulo falou Eu quero saber de Jesus Cristo E este crucificado Então a cruz é a mensagem principal Do Evangelho Tem que falar o que Jesus falou Então olha só O fortalecimento da alma Não é confissão positiva É confissão da palavra Quando você confessa a palavra Você está se fortalecendo Igual eu falei para você Diga aí Quem crê não perece João 3.16 Deus amou muito De tal maneira Ali você é fortalecido Você não tem dúvida Que Deus te ama Você não tem dúvida Que você é salvo Em Cristo Jesus Você está firme Por quê? Porque a palavra alimenta a sua alma Que é o centro das suas emoções Então suas emoções São saradas E você tem uma vida saudável Quando você tem a palavra Crida e confessada E praticada E a disciplina do corpo Que o corpo Onde se externa Ali Ou a vida espiritual O homem espiritual Ou o homem carnal Para quem já aceitou Jesus Porque tem diferença O homem natural Carnal e espiritual São diferentes Então quem já aceitou Jesus E não busca Vir um cristão carnal Um religioso O que vai externar O que ele está por dentro São É o corpo Se eu falar Se eu agir Então a disciplina do corpo É o jejum Você jejua Você fortalece seu corpo Para o quê? Para obedecer A vida espiritual Ao invés da vida carnal Entendeu? Então é muito importante O Espírito Santo Nessa questão De fortalecimento Para a nossa vida cristã Amém? Não, irmão E eu falo que é diário Essas coisas que eu expliquei Tem que se fazer Todos os dias Tá bom? Então a promessa é verdadeira E está disponível Tá bom? Já estamos terminando A live aí Que Deus abençoe Um abraço Para todos Amém? Felipe Valquíria Glória a Deus Todos que estão aí Participando Gente, eu vou dar Um aviso final aqui Antes de ir embora Aguenta aí Deixa eu ver aqui Chegamos ao fim É Terça-feira que vem Terça-feira que vem Quase que não sai Terça-feira que vem Última aula Do curso Então você já tem que fazer A sua Quem entendeu aí Quem já é aluno Dá um jóia aí Que tem que fazer A sua inscrição No próximo curso já Amém? Tá bom? Presta atenção aí Presta atenção aí Você tem que Fazer a sua inscrição Tá? E o que que acontece? A gente tem esse intervalo Depois da Da última aula E a gente sorteia Dentre os inscritos Um ganhador Do curso Do próximo curso A gente tem um ganhador Do próximo Eu não lembro quem foi Mas foi sorteado Ou não? Foi sorteado esse Esse teve o ganhador E o outro também É isso mesmo A gente faz a inscrição No próximo curso E a pessoa ganha O outro que vai vir Entendeu? Então teve gente Que ganhou esse curso aqui Eu não sei quem foi Esqueci Quem ganhou esse curso aqui De presente Se alguém lembrar aí Fale quem foi que ganhou Esse curso Batista do Espírito Santo Tá? E a gente vai fazer o sorteio Então você faz a sua inscrição Né? Chegando a data Né? A gente avisa aí no Instagram Faz o sorteio E a pessoa ganha O próximo curso Sem ser o que vai vir agora O outro Tá bom? Então Nós estamos aí esperando Beleza? É Quero falar pra vocês Que Ah! Que o nosso fim de ano Tá chegando Irmão Irmão Nossa formatura Tremenda aí Tá? Maravilhosa Irmão Ter tudo isso aí Tá? Todos esses serviços aí Que nós estamos Foi o Sancho Obrigado Foi o Sam Sam que ganhou Né? E aí pode ser você O ganhador do próximo curso Tá? Só ficar atento Quem quiser saber dos cursos Tem um link na bio Tá? Foi o Samuel Não Meu Deus Foi ou não foi? O Samuel ganhou O O Um outro Né? O recente Acho que foi outra pessoa Então quem foi gente? Que ganhou Eu não lembro mais Tá? Mas É Deveria estar aí Quem ganhou Né? A benção É Deixa eu falar A gente vai ter a nossa festa Tá? Nossa formatura De fim de ano Irmão Serviços Tremendos Aí É Pra todos nós Você pode participar Levar até dois acompanhantes Tá? Já explicamos as questões Das crianças do grupo lá Pra vocês não ficarem Preocupados Já tá lá Tá bom? Né? Benção pura Não tem desculpa Né irmão? Ter tudo aquilo Né? Tudo aquilo É Barato Né? Pessoal tá aqui Uma batalha travada Foi ou não foi? Foi o Sancho? Não foi Foi ou não foi? Meu Deus Foi ele sim Eu creio que foi Tá o ganhador E pode ser você Inscrito Mas tem que se inscrever Tá? Pra É Ganhar O O curso De brinde da escola Tá bom? Beleza? Terça-feira que vem Última aula Já vai acertando As suas inscrições Do próximo curso E Lembre De Entrar Adquirir Sua formatura Tá? Sua festa Aleluia Em dezembro Conosco aí Você é aluno Tá? Que estudou o ano Conosco Aleluia Tá bom? E Vai ser maravilhoso Cerimônia tremenda O curso de ação de graças Maravilhoso Nessa data aí Que nós já Organizamos Já resolvemos Pra glória de Deus Deus tá no negócio Vai ser tremendo Então irmão Faça a sua parte Vai lá Fala com seu pai Sua mãe Me ajuda aí Faz a sua parte Tá? Porque tá muito bom Tá muito em conta Muito fácil É O que vocês vão ter ali Os serviços Né? Ali a Toda assistência Né? De cerimônia Comida Bebida Né? Portaria Estacionamento Né? Tudo É vento Né? É cobertura Tudo Tão acessível Assim Só na escola De ministros Mesmo Tá bom? Um abraço Vocês estão aqui Falando Amém Amém Glória a Deus Foi bom ter interagido Com vocês Tá bom? Beijo no coração Até a próxima Deus abençoe Terça-feira que vem Às 19h Amém Com a última aula Da escola de ministros No tema Batismo No Espírito Santo E Depois Teremos O sorteio Dos inscritos E anunciarei o próximo curso Um abraço Deus abençoe Tchau Tchau Obrigado por todos Orem por mim Nós damos por vocês Que Deus abençoe Em nome de Jesus Pai nos enche do Espírito Santo Todos os dias Para a tua glória e louvor Um abraço Valeu